Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer o passo a passo deste lindo tapete. É o tapete, a gente chama ele de tapete vende-vende, né? Mas ele é um espiral bem lindo, ó. Ele é simples e econômico. Ó, que lindo. Eu tô fazendo com as sobras de fios, certinho? Vou fazer o meu aqui, ó, com este azul bebê. Vou usar a agulha 4 milímetros e fio número 6, certinho? Vamos iniciar, então, com 35 correntinhas. Vamos lá. Ó, minha primeira, né? A laçadinha. Agora, eu vou fazer minha primeira. Uma, duas, três. Vamos fazer 35 correntes. Fiz minhas 35 correntinhas. Agora, ó, 35. Agora, eu vou pegar aqui, ó, vou contar. Uma, duas, três. Vou dar a laçadinha. Deixa eu ver. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou, ó, fazer um ponto alto. Ficamos com dois pontinhos altos, né? E aí, eu vou pegar na próxima correntinha e vou fazer mais um. Fiquei com um bloquinho de três pontos altos. Aí, agora, eu vou fazer duas correntes, ó. Duas correntes. Pulo duas de base, ó. Uma, duas. Vou ali na terceira. Vou na terceira correntinha. Ó. Um ponto. Olha só. Dois pontos. E três pontos. Ó, só. Um bloquinho, duas correntinhas de base. Dois pontos de base, duas correntinhas. Outro bloquinho de três. Vou pular duas correntinhas... É, dois pontinhos de base. Vou fazer duas correntinhas. Ó, vou pular um, dois de base. E pego no terceiro, faço mais um bloquinho. Aqui nessas correntinhas, a gente vai ter sete bloquinhos com três pontos altos separados por duas correntinhas e pulando dois pontinhos de base. Ó, fiz três. Façam os sete aí, que eu já retorno com vocês. Voltei com os meus sete bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deu certinho aqui na última, certo? Agora, a gente vai fazer uma do... Ó, aliás, não tá pegando aqui, tá? Agora, nós vamos fazer... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Dá a laçada na agulha e vem aqui, ó. Tá? Bem no nosso pontinho, nosso primeiro pontinho alto. Faz um ponto alto, pega no segundo ponto. Outro ponto e pega aqui, ó, no terceiro. E faz mais um. A gente vai ficar assim, tá? Ó, vem ponto sobre ponto, tá? Agora, a gente vai trabalhar toda essa carreira fazendo os pontinhos aqui, ó. Certo? Agora, ó, duas correntes de separação, vem aqui. Ó, nesse bloquinho, né? A gente vai pegar aqui, ó. Na outra parte do bloquinho. Vai fazer um ponto alto. Aqui, mais um. E vamos repetir. Aqui, a gente vai ter sete bloquinhos com três pontos altos, ó. Certo? Sete correntinhas aqui. Três pontos altos. Pulador de base. Duas correntes, três pontos altos. Pula dois, ó. Vamos trabalhar juntinho com esses pontos altos. Façam aí. E quando chegar aqui, eu retorno. Fiz, ó. Ó, pontinho. Ó, os bloquinhos sobre bloquinhos, ó. Certo? Cheguei aqui. Fiz aqui o meu último bloquinho. Agora, eu vou trabalhar sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, vou, ó, prender aqui no meu terceiro. Bem no iniciozinho do meu pontinho. Ó. Vou prender com ponto baixíssimo. Certo? Prendi com ponto baixíssimo. Fiquei aqui com essa argolinha. Com uma alcinha de sete, né? Agora, eu vou andar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Vou andar até ali naquelas correntinhas. Ó. Andei, né? Cheguei aqui. Faço um ponto baixo mesmo. E agora, eu vou fazer duas correntes. Uma, duas. Aqui, eu vou trabalhar um bloquinho com três pontos altos. Três pontos altos. Trabalhei um bloquinho com três. Vou repetir, ó, duas correntes. Vou no próximo, faço mais três. Eu vou trabalhar esses bloquinhos até chegar ali na minha alcinha com sete correntes. Certo? Ó, três. Aí, vou trabalhar nas demais. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês. Trabalhei, ó, os bloquinhos em cada lacuna. Agora, aqui, eu já fiz minhas duas correntes. Agora, aqui, onde são sete correntinhas, a gente vai fazer cinco bloquinhos, ó. Com dois pontos altos, separados por duas correntes. Ó, vai ser o meu primeiro. Vou fazer só os dois, pra eu parar, tá? Ó, um bloquinho. Faz duas correntes. Aí, aqui, outro bloquinho de dois pontos altos. Cuidado aqui, tá? Só cinco bloquinhos com dois pontos altos. Já fiz dois, né? Então, falta mais três. Tá? Aqui, tem que ter cinco, ó. Meu primeiro, separei por duas correntes. Meu segundo, duas correntes. Terceiro, quarto e quinto, que eu vou fazer. Certinho? Aí, é só seguir aqui na lateral, normalmente. Aqui, a gente vai repetir, tá? Depois, a gente... Depois, eu retorno. Fiz, ó. Contornei todo. Ó, como é que eu fiz. Na lateral, bloquinho de três pontos altos. E aqui, nas sete correntes, eu fiz bloquinhos com dois pontos altos. Cinco bloquinhos, separados por duas correntes. Certo? Agora, aqui, nessa... Deixa eu ver. Primeira, segunda, nessa terceira carreira. Aqui, ó. Já fiz a minha emenda, né? Agora, eu vou trabalhar nesse tapete. A gente sempre trabalha esse jeitinho aqui, tá? A gente para, emenda aqui. E aí, a gente vai trabalhando, ó. Com ponto baixíssimo. Ó, baixíssimo. Um ponto. Ó. Dois. Até chegar aqui, tá? E agora, eu faço um ponto baixo e duas correntes. Se quiser fazer o baixíssimo e três, mas eu prefiro um baixo e duas correntes. Agora, aqui, nessa terceira carreirinha, a gente vai trabalhar todo com bloquinho de três pontos altos. Inclusive, ali nos aumentos. Certo? Ó. Bloquinho de três pontos altos por toda a lateral. Quando chegar aqui, ó. Nos intervalinhos, três pontos altos também, os bloquinhos. Certinho? Faço aí que eu já retorno. Ó, vejam só. Já fiz. Essa carreirinha vai ser toda em bloquinhos. Inclusive, aqui, como eu expliquei. Na anterior, a gente fez dois pontos altos e duas correntes, né? Aqui, a gente vai fazer três pontos altos, ó. E duas correntes. Certinho? A gente vai trabalhar todo nesse mesmo padrão. Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui, onde eu fiz dois, né? Vou fazer três. Separados por duas correntinhas. Um pontinho. Um, dois, e três. Ó, simples assim. Aí, duas correntes. Aí, na próxima lacuna, um bloquinho com três. Na próxima, um bloco com três, com três. Até chegar aqui. Aí, aqui, você emenda, tá? Ó, une. Aqui na segunda corrente, ó. Primeiro foi um pontinho baixo. Aí, um, aí... Duas correntes, né? Fiquei como se fosse um ponto alto. Aí, eu pego aqui nesse pontinho e fecho. Tá? E venho andando com ponto baixíssimo até esse centrinho aqui. Agora, e façam a lateral toda nesse mesmo padrão. Nas laterais não mudam, certo? Sempre vai ser bloquinho de três pontos altos. Só vai mudar quando eu chegar aqui na nossa dobrinha. Aí, eu volto com vocês pra gente já começar na parte espiral. Agora, ó, fiz uma, duas, três, quatro carreirinhas, né? Agora, vai começar a nossa mudança. Certo? A gente vai se basear por esses dois pontinhos altos aqui do nosso aumento. Então, antes dos dois pontinhos altos, o que a gente vai fazer? Ó, nós vamos fazer o bloquinho, tá? De três pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas e agora a gente vai começar a modificar. Vamos pular sempre um de base em todas as carreiras dos aumentos. Sempre um de base, tá? Vamos fazer um ponto alto sobre o segundo. Um ponto alto sobre o terceiro, certo? Aqui, ó, já vai começar a modificar. E, aqui, no espaço de duas correntes, dois pontos altos. Vai ser um padrão, certo? Em todas as carreiras aqui do nosso aumento, vai ser... Vamos pular o primeiro. Ó, vamos pular. São três pontos altos na anterior. Vamos pular esse primeiro, vamos trabalhar nos demais. E duas... Dois pontos altos nas duas correntes de separação. Ó, duas correntes, normalmente. Vamos pular o primeiro, trabalha no segundo. Tá? Trabalha no terceiro. E duas correntinhas. Aliás, dois pontos altos, sempre. Nas duas correntinhas de separação. Então, aqui a gente vai ficar... Na anterior, a gente tava com três. Aqui a gente vai ficar com quatro, já, ó. Na próxima, cinco. Na próxima, seis. Certinho? Então, trabalha aí toda essa volta, que depois eu só volto explicando as demais. Ó, fiz toda a minha carreira. Ó, como é que ficou. Ó, os aumentos. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, onde eu vim parar. Certo? Então, já iniciei a minha próxima carreira, que é de número um, dois, três, quatro... A quinta carreira, tá? Tô fazendo a quinta carreira. Aí, antes do aumento... Aí, eu vou só explicar, só mais essa vez, tá? Ó, duas correntinhas. Pulo um de base, ó. Aqui eu tenho quatro pontinhos, né? Eu pulo o primeiro. E vou trabalhar nos três pontos que restaram. Um. Trabalhar o quê? Ponto alto sobre ponto alto. Dois. Ó, três pontos sobre três pontos, ó. Certo? Pulei o primeiro. Aí, três pontinhas. E no espaço, sempre dois. Sem alteração. Sempre dois. Certinho? Ó, então, é só uma repetição. E sempre repetição nas laterais, né? Agora, aqui, vai ser só aumentos, tá? Se nessa carreira de número um, dois, três, quatro... Na quarta carreira, eu fiz quatro pontos. Na quinta carreira, ó, cinco pontinhos. Na sexta, seis. E assim, vocês façam... Eu fiz o meu até completar 15 carreiras. Ó, fiz 15 carreirinhas. Ó, como é que ficou. Certo? E a medida deles ficou 62 por 40. Ok? Fica um tamanho ideal. Bem bonito. Então, faço aí, que eu já retorno com vocês, já com ele todo prontinho, só pro bico. Mostrando o bico de acabamento, que é um bico bem fácil. Ó, façam por 15 carreiras. Sempre fazendo os aumentos aqui, certo? Pula o primeiro de base. E trabalha no segundo. E no espacinho, dois. Pula o primeiro, trabalha nos demais. E nos espaços, dois pontos. E sempre separando por duas correntinhas. Ok? Façam por 15 carreiras, que eu já retorno. Ó, fiz o meu. Ó, que lindo que ficou. Já trouxe ele só pra mostrar o bico. O bico é simples. São três pontos altos. E aí, ó, eu pulo dois de base. E aí, firmo com um ponto baixo. Vou fazer aqui o último, pra vocês verem como que eu faço. Ó. Fiz um, né? Agora, ó. Prendo com um ponto baixo. Agora, subo uma, duas, três correntes. No mesmo pontinho de base, faço um ponto alto. No mesmo de base, faço outro ponto alto. Aí, eu venho aqui, ó. E finalizo. Certo? Finalizo. E depois, ó, como é que fica. Fiz. Quantas carreirinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze carreiras. Ó, é só que lindeza que ficou. Ó, o outro aqui. Ó, esse aqui é o azul bebê. Eu fiz cinza, azul bebê. Vou fazer com as outras cores também. Ó, que lindo. Ó os aumentos, como é que fica. Certo? Ó, finalzinho dele aí. Com quantas carreirinhas que fica. Ó, que lindeza. Então, esse é o vídeo. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Dúvidas, sugestões. Se inscreva no nosso canal. Deixe o like. Ó, coraçãozinhos pra todos. Até o próximo vídeo. Ó. 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 Ó.